Agora, meus fãs, vamos lembrar esta música ali do Festival da Canção de Simone de Oliveira e dedico a vocês para que gostem. Vamos lá. É de 1965. Esta música. Sabe Deus que eu quis Poder ser feliz Viver ao sol do teu olhar Mas temo Morte o desejo Vivo o meu desejo Primavera em flor Ao sol do inverno Sonhos que sonhei Onde estão? A quem foste dá O que é meu Vale mais não ter coração Do que ter e não ter como eu Dei-me em troca de nada Dei-me tudo na vida Bandeira vencida Da escada no chão Sua data esquecida A coisa perdida Que vai a leilão Sonhos que sonhei Sonhos que sonhei Onde estão? Horas que vivi e quem as tem Te recebeu Te recebe o teu coração E não ter o amor De ninguém Vivo de saudades amor A vida perdeu A vida perdeu o amor A vida perdeu o amor O sol de inverno Não ter o amor Não ter o calor Não tenho calor E não ter o amor E não ter o amor De ninguém Vivo de saudades amor A vida perdeu o amor A vida perdeu o amor Pai de Deus